Duas pessoas foram socorridas pelo corpo de bombeiros aqui em Sinop após sofrerem um acidente de trânsito aqui na rua João Pedro Moreira de Carvalho. São os dois motoristas, um homem e uma mulher, que estavam nesses dois veículos. É um carro e uma caminhonete. A gente percebe aqui que a parte frontal dos dois ficou totalmente destruída, principalmente do veículo de passeio que era conduzido por uma mulher. As informações da polícia militar apontam que a vítima acabou ficando presa às ferragens e foi necessário acionar o serviço especializado do corpo de bombeiros para retirar essa vítima das ferragens. Ela apresentava alguns hematomas pelo corpo, uma das pernas também tinha suspeita de fratura e por isso foi necessário o atendimento também da equipe médica do corpo de bombeiros. Na caminhonete era um homem que teve a princípio algumas escoriações, mas ainda assim precisou do atendimento e os dois foram levados até o hospital regional daqui de Sinop. As informações iniciais dão conta de que os veículos viriam em sentidos opostos aqui pela João Pedro Moreira de Carvalho, quando acabaram colidindo. Perderam o controle da direção e pararam aqui no acostamento da rua. Agora a polícia militar está esclarecendo e apurando o que causou esse acidente. Os veículos envolvidos no acidente, uma S10 e um Gol, Volkswagen, a segunda condutora do Gol estaria trafegando na João Pedro Moreira, sentido norte, e a S10 teria dado seta em cima da virada já e para entrar às esquerdas foi quando elas vieram colidir. O condutor da S10 nega a declaração da condutora do Volkswagen. Segundo ele, ele estava seguindo na João Pedro, sentido sul, e não sabe o que ocorreu para ter ocasionado o acidente.